Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista com doutorado em zootequia e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative sempre as notificações para receber os vídeos quando eles forem lançados. Vamos lá, nessa aula vamos falar sobre planejamento da suplementação de sem bois com proteínado de águas, tá bom? Muita gente fala sobre internet de fórmulas de proteínado, mas aqui eu vou passar o planejamento completo da suplementação com viabilidade econômica, com planejamento total da suplementação com proteínado de água 0,1%, tá? Vamos lá, para isso eu vou utilizar minha planilha de formulação de suplementos proteínados, tá? Se você quiser adquirir essa planilha é só entrar em contato com o e-mail, se quiser fazer os meus cursos, mentoria de recria engorda, mentoria de gai de cria, curso de suplementação, tudo no link, na descrição do vídeo tem um link, todos os meus cursos e também se você quiser adquirir a planilha é só mandar um e-mail para mim que eu te informo como é que você pode estar adquirindo essa planilha completa de cálculo de suplemento proteínado e proteico energético para a época das águas, recria e engorda. Então vamos lá? Então aqui eu tenho essa minha planilha de cálculo de suplemento proteínado e proteico energético para a época das águas, recria e engorda, né? Aqui eu tenho o cálculo de suplemento proteínado 0,1%, vamos fazer um suplemento proteínado 0,1%, você só vai alterar as células verdes, eu vou te explicar como é que você vai formular isso aqui, tá? Já é um curso também de formulação de suplemento, ok? Já serve como um curso de suplemento e é uma suplementação. Professor, antes vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Professor, eu quero utilizar, eu quero suplementar meus animais na época das águas. Por que que eu preciso suplementar os animais na época das águas com proteínado? Na época das águas nós temos uma alta disponibilidade de forragem, a forragem se encontra com alto teor de proteína, com alto teor de energia, com alto teor de minerais. Por que então suplementar os animais? Quando eu faço uma suplementação com proteínado de águas ou com proteico energético, eu tô incrementando o aporte de energia, eu tô fornecendo mais energia e mais proteína para o animal ganhar mais peso. Com isso o animal vai apresentar um ganho de peso adicional quando comparado apenas uma suplementação mineral. Então vou dar um exemplo aqui. O animal que tá pasto, ele vai ter um ganho médio diário na época das águas aí, em média em torno de 500 gramas de peso, em média, né? Durante todo o período das águas. É lógico que esse ganho de peso varia em relação à espécie forrageira, ao tipo de manejo. É lógico que se for um pastejo rotacionado, adubado, intensivo, o ganho de peso vai ser maior. Se for um capim, se for um pasto bem manejado, onde o bovino consome só pontinha de capim, o ganho de peso vai ser maior. Mas vamos colocar em média pra você entender um ganho de peso de 500 gramas de média na época das águas a pasto com sal mineral. Quando eu forneço um proteínado 0,1%, eu tô fornecendo uma fonte de nitrogênio não proteico, que é a ureia, uma fonte de proteína degradável no rumo, que é a ureia. Tô fornecendo proteína verdadeira, que é a farela de soja, fornecendo energia extra, que é o milho. Tô fornecendo minerais, tô mineralizando o animal através desse proteínado. Eu forneço macro, micro ou minerais, forneço aditivos através desse núcleo mineral também. E tudo isso vai incrementar o ganho de peso. Aditivos como virgeniamicina, monenzina, que vão ser incluídos via núcleo mineral. E isso aumenta o ganho de peso, incrementa o ganho de peso em torno de 150 até 250 gramas de peso a mais. Então, o animal ganhando 500 gramas no proteínado, o animal que ganha 500 gramas em média no sal mineral, eu forneço um proteínado, ele vai ganhar de 700, 750, entre 600 a 750 gramas de peso. Então, ele vai ganhar de 150 até 250 gramas de peso a mais. Então, esse custo-benefício é muito interessante. Eu forneço um proteínado 0,1%, o animal vai ter um consumo aí, pega o animal de 300 quilos, ele vai consumir 300 gramas de proteínado e ele ganha 150, 200 gramas a mais, 250 gramas a mais. Então, tem um custo-benefício muito bom. E por que o animal está ganhando mais peso quando eu forneço proteínado em relação ao sal mineral? Porque eu estou fornecendo, eu estou fazendo um ajuste fino da proteína, eu estou fornecendo proteína degradável no rumen. Porque mesmo na época das águas, o pasto com alto teor de proteína, nem toda essa proteína que o pasto tem está disponível para o animal, disponível para as bactérias do rumen. E aí, quando eu forneço um proteínado, eu estou fornecendo aditivos que vão melhorar a fermentação rumenal, modular a fermentação rumenal e vai diminuir perda energética no rumen, as perdas energéticas pela fermentação. Você vai diminuir perda energética, você vai reter mais energia, você vai aumentar a síntese de proteína microbiana, você fornece um aporte de energia maior. Então, você está fornecendo um aporte extra de proteína, um aporte extra de energia, um aporte extra de minerais, além de estar mineralizando o animal. E isso tudo vai, além de fornecer também os aditivos. Então, você tem um pacote tecnológico com proteína, com energia, com proteína degradável no rumen, com ureia, que é a proteína degradável no rumen. Você vai ter minerais, macro e micro minerais, e vai ter também os aditivos que vão melhorar esse ganho de peso e essa eficiência. É por isso que esse proteinado, ele tem um bom, excelente custo-benefício. E essa suplementação que nós vamos falar aqui agora, o proteinado 0,1%. O produtor quer fazer um planejamento, quer recriar sem bois e quer fazer o planejamento da suplementação. Essa planilha que eu vou te ensinar aqui, além de formular o proteinado, faz o planejamento da suplementação. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato com o e-mail que está na descrição do vídeo. Se quiser fazer meus cursos, tudo também na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o proteinado 0,1%. É muito fácil. Você vai aqui, ó. Você vai aqui. Proteinado 0,1% de águas. O consumo é o quê? 0,1%. Isso quer dizer o quê? O consumo é 1 grama por quilo de peso vivo. Então, se o animal tem 300 quilos, ele come 1 grama por quilo de peso vivo, come 300 gramas, tá? Então, você vai travar alguns ingredientes. Por exemplo, 20% de fonte de mineral. Então, o núcleo mineral vai ser 20%. Você vai travar aqui em 20%. 25% de sal branco, para limitar o consumo, porque é um suplemento de baixo consumo. 4 a 5% de ureia, porque na época das águas, nós vamos usar 4% de ureia. E esse suplemento, ele tem que ter aqui cerca de 20% a 25% de proteína bruta. Então, vamos aqui jogar, usar o milho, o milho em grão moído. Vamos usar o farelo de soja. Vamos usar o milho em grão moído e vamos usar o farelo de soja, tá? Para fazer esse suplemento, ok? Vamos só conferir aqui. 35% a 40%, tá? Ok. Vamos só zerar aqui. 12 mesmo e aqui bota 16, 36.4. Pronto. Então, eu tenho aqui um suplemento, suplemento proteinado de águas, 0,1%, com 22 de proteína bruta, 42 de NDT. A fórmula é 36.4 kg de milho em grão moído. Você vai ter 14 kg de farelo de soja, 20 kg de núcleo mineral, 4 kg de ureia, 25 kg de sal branco para limitar o consumo, 600 gramas de sulfato de amônio para manter a relação nitrogênio e enxofre, fechando 100 kg ou 100%. 22 de proteína bruta, 42 de NDT. Esse é o proteinado de águas, tá? O consumo vai ser 1 grama por quilo de peso vivo, ok? Então, aqui eu tenho uma estimativa de ganho de peso, suplemento de águas, depois eu posso mostrar para você essa planilha, mas aqui, tá? Ele faz uma estimativa do ganho médio esperado, né? Aqui, nesse caso, eu vou ter um ganho médio esperado de 645, 645 gramas por dia. Se eu aumentar a proteína bruta do passo, por exemplo, se for um passo de alta qualidade, tá? Se for um passo de ótima qualidade, com 9% de proteína bruta, o ganho médio esperado já é em torno de 800 gramas de peso por dia. Então, se eu aumento a proteína bruta, né? O passo tá com a proteína bruta de 22, né? Olha lá, qual a proteína bruta do suplemento? E o 22, vou aumentar um pouquinho essa proteína bruta aqui, né? E diminuir um pouquinho isso aqui. Vou deixar a proteína bruta como tava, vamos lá. Vamos fazer uma simulação aqui, tá? 36.4, vamos lá. O suplemento tem 22 de proteína bruta. Olha lá, se eu considero um pasto, um pasto com 9% de proteína bruta nas águas e um suplemento com 22% de proteína bruta, a estimativa de ganho de peso é de 776 gramas de peso por dia, tá? A expectativa de ganho de peso, ó, a expectativa de ganho de peso é de 770 gramas. Se eu tenho um pasto com 10% de proteína bruta, tá? Olha aí, a estimativa de ganho de peso já sobe pra cerca de 900 gramas por dia, tá? Então, vamos considerar um pasto aqui com 9% de proteína bruta, uma estimativa de ganho de peso aí de 700 a 750 gramas de peso por dia, tá? Então, essa é a estimativa de ganho de peso aqui do suplemento 0,1%. Considerando um suplemento com 22 de proteína bruta, ok? Aqui o ganho, estimativa de ganho com sal mineral, ó, um pasto com 8 de proteína, vou botar um pasto com 9 de proteína, estimativa aqui, é, cerca de 600, né? Deixar esse pasto com 8%, estimativa aqui é de 500 gramas de ganho de peso para, vamos manter o mesmo pasto aqui, 8% de proteína bruta, vamos considerar um pasto com 25 de proteína, um suplemento com 25 de proteína, a estimativa aqui de 650 gramas de peso para um proteinado 0,1%, se aumentar para 9% de proteína bruta aqui, ganho até 800 gramas de peso, tá? No sal mineral, se aumentar, a estimativa é de 500 gramas de ganho de peso a pasto, se aumentar para 9%, a estimativa aí de 650, 600 a 700 gramas de ganho de peso por dia, ou seja, o proteinado, ele tem um ganho de peso maior de cerca de 150, 200 gramas de peso a mais, se comparado ao sal mineral, né? Vamos deixar 8% de proteína aqui que tá mais dentro da realidade das nossas pastagens, né? Cerca de 500 gramas de ganho de peso por sal mineral, cerca de 650 gramas de ganho de peso para o proteinado 0,1%, isso podendo ser maior, tá? Há uma diferença aí, vai ser um ganho de peso maior de 150 a 200 gramas de peso a mais para o proteinado. Vamos para o planejamento do proteinado? Professor, tudo bem, já sei qual o ganho de peso que eu vou ter, um ganho de peso a mais, tá? Olha só, eu vou considerar que os animais vão entrar com 300 quilos de peso vivo, você vai botar o peso de entrada aqui, 300 quilos de peso vivo, tá? Aqui eu vou considerar o peso de entrada, 300 quilos de peso vivo, o peso de saída, tá? O peso médio, aqui eu vou botar o ganho médio diário, né? O ganho médio diário quilo por dia, eu botei um ganho médio diário de 750 gramas por dia, durante 180 dias de suplementação. Então, isso aqui eu tô considerando uma recria, tá? Uma recria. O animal vai entrar com 300 quilos de peso vivo, vai sair com 435 quilos de peso vivo, uma recria nas águas, tá? Durante seis meses de águas, não é uma engorda, é uma recria. Vai entrar com 300 quilos, sair com 435 quilos, tá? Ganhando 750 gramas de peso por dia durante 180 dias de período chuvoso, ok? Posso até abaixar um pouquinho esse ganho de peso aqui pra 700 gramas, né? 07, 700 gramas, ok? Eu quero suplementar 100 animais, né? Esse é o planejamento, 100 animais. O consumo de suplemento é baseado no peso médio, então o animal vai consumir cerca de 0,36 quilos de suplemento proteinado por dia, ou 360 gramas de proteinado por dia, durante 180 dias de suplementação. O consumo total de 106,53 toneladas de suplemento vai dar 6.534 quilos de suplemento, tá? Consumo total de quilos, 6.534 quilos de suplemento. Posso até botar o consumo aqui em sacos, né? Aqui, ó. Consumo. Você tem uma noção, se você quiser comprar o seu suplemento, né? Consumo em sacos de 30 quilos, né? Consumo total em sacos de 30 quilos, tá? Então você vai aqui, ó. Divido por 30, vai ter um consumo. Você vai gastar 218 sacos de proteinado de 0%, suplementando 100 animais, suplementando 100 animais. Pronto. Então, você vai ter aqui um consumo de proteinado na ordem de 6.534 quilos. suplemento, dá um total de 218 sacos de proteinado. Aqui eu tenho o planejamento, se você quiser formular o seu proteinado, ó lá, ele vem certinho, pra você formular o seu proteinado, tá? Com as quantidades de milho que você vai ter que comprar, ó, total do consumo de milho. Você vai gastar 2.378 quilos de milho pra suplementar 100 animais, né? E eu estou considerando que você vai formular esse suplemento. Você vai gastar 2.378 quilos de milho pra suplementar 100 cabeças em 180 dias. Vai gastar 915 quilos de farelo de soja, tá? Vai gastar 1.307 quilos de núcleo mineral, vai gastar 261 quilos de ureia, vai gastar 1.634 quilos de sal branco, 39 quilos de sulfato de amônia, fechando um total de 6.534 quilos de suplemento de ração total, tá? Você vai colocar o preço dos suplementos aqui, tá? O preço do milho, o preço dos ingredientes, você vai achar o quanto que você vai gastar com cada ingrediente, tá? E o valor total que você vai gastar com suplementação pra alimentar essas 100 cabeças durante 180 dias de suplementação de época das águas, ok? Certo? Então aqui já tem todo o planejamento do proteinado, quanto você vai gastar de proteinado, se você quiser formular o seu próprio proteinado, quanto você vai gastar de cada ingrediente, certo? Quanto você vai gastar de cada ingrediente aqui. Agora nós vamos para o planejamento forrageiro, tá? O quanto que você vai precisar de forragem para suplementar esse animal? Eu coloquei duas, coloquei duas opções. Caso você queira usar a silagem de capiaçu, tá? Silagem de capiaçu, você iria precisar, iria precisar plantar 2.9 hectares de capiaçu para suplementar esses 100 animais durante 180 dias, você iria precisar de 2.9 hectares de capiaçu ou você iria precisar, você iria precisar de... e aqui nós temos uma série de opções, ó. Pasto de braquiária sem adubação, pasto de braquiária com adubação, pasto de pânico sem adubação, pasto de pânico com adubação, ok? Qual pasto que você vai utilizar? Pessoal, eu tenho pasto de braquiária sem adubação. O pasto de braquiária sem adubação produz 4.6 toneladas de matéria seca por hectare disponível. É matéria seca disponível para o consumo do animal. Então, se for pasto de braquiarão, coloca aqui 4.6, ok? Se for pasto de braquiária, coloca aí 4.6. Deixa eu só organizar isso aqui e colocar também uma cor mais escura aqui e também colocar o 4.6. Você vai colocar esse valor aqui, ó. Você vai colocar esse valor de acordo com o seu pasto. Pasto de braquiária sem adubação, eu vou utilizar pasto de braquiária sem adubação. Pasto de braquiária com adubação já aumenta a produção. Então, essa produção aqui você vai colocar aqui de acordo com o tipo de pasto disponível, tá? Ok? Certo? Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu só proteger aqui. Pronto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a área que eu vou precisar, ó. Então, eu botei aqui, ó. Se o meu pasto for braquiarão sem adubação, que é o caso aqui, 4.6 toneladas de matéria seca disponível. Vou botar aqui. Já calcula a área de pasto em hectare que eu vou precisar, tá? A taxa de lotação e a taxa de lotação em cabeças por hectare, em UA por hectare. Então, eu vou precisar ir para 100 animais durante o período, durante 180 dias de período chuvoso, uma área de 29,8 hectares de pasto para suplementar 100 animais, com aquele peso inicial, com aquele peso final, com esse tipo de pasto, braquiária sem adubação, e eu vou conseguir colocar 3,4 cabeças por hectare, que vai dar 2,7 UA por hectare. Então, se for capim, elefante, capiaçu, eu precisaria plantar 2,9 hectares de capiaçu. Se for pasto de braquiária sem adubação, 29,8 hectares. Se for pasto de braquiária com adubação, eu coloco 9,6 aqui, ó. Precisaria de 14 só. Se for pânico sem adubação, se for pânico com adubação, por exemplo, 13,4, eu já iria, né? Iria precisar plantar só 10 hectares. Então, você que vai escolher aqui qual que é o capim. E aqui você pode calcular, inclusive, também o número de piquetes, né? 28 dias de descanso, 7, 28 de descanso, 7 de ocupação, fazer 5 piquetes, ok? Então, aqui já tem o planejamento, aqui já tem a fórmula do proteinado, tá? Fórmula do proteinado, estimativa de ganho de peso do proteinado e do sal mineral. Aqui eu tenho o planejamento da suplementação, tá? Planejamento forrageiro. E agora eu vou fazer a viabilidade econômica dessa suplementação, tá? Botei o preço do boi magro, 2,10. Preço do boi gord, 210. Preço do boi gord, 230. E aqui eu vou só preencher as células verdes. Peso vivo inicial, 300 quilos. Peso vivo final, 426 quilos. Rendimento de carcaça, 55%. Peso vivo final deu 15 arrobas. Duração da suplementação, 180 dias. Vai dar 6 meses. A data inicial, a data final. Consumo de ração quilo dia, tá? Aqui eu tenho o consumo de ração quilo dia, o custo da ração quilo dia. E aqui eu tenho... Você vai preencher nessas partes aqui, né? Você vai preencher nessas partes aqui. A planilha vai calcular a viabilidade econômica, tá? Então, vamos lá. Custo de compra, 2.100. O custo total, reais por cabeça, né? Posso até tirar aqui, né? Não é por cabeça confinada, né? Não é reais por cabeça. Reais por cabeça, né? Total, reais por cabeça. Produção. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o custo por cabeça, 2.100 reais. O custo da compra, 2.100 reais. Eu botei o boi magro aqui, a 210. O custo total, reais por cabeça, 201 reais. O custo total foi o custo com suplementação. Suplementação mais operacional, né? Suplementação mais operacional. O custo total por cabeça foi 2.100 mais 200, 2.300 reais. Custo de produção, reais por cabeça, 201 reais. Arrobas produzidas, 5.62. Custo por arroba produzida, 35,80 reais. Arroba vendida, 15.62. Receita com boi gordo. Se eu fosse vender, né? O animal com 15 arrobas, 3.592. Margem líquida, 1.200 reais. Margem líquida por lote, 139 mil reais. Retabilidade, 56% em relação ao investimento. Custo total com a compra, 210 mil reais. Custo total com suplementação, né? Custo total, 20 mil reais no lote. Não sei lá. E aí E aí o custo operacional mais alimentação, que foi 20 mil reais esse custo aqui, o custo total por lote, 230 mil reais, receita reais por lote, 359 mil reais e a margem líquida reais por lote 129 mil reais. Então aqui ah, pessoal, mas eu não quero abater esses animais eu só quero recriar depois que eu vou engordar ok? Serve só pra você saber qual foi a margem líquida que você teria com a recria e com a engorda tá? Então esse foi o planejamento da recria e da engorda da planejamento da recria com o suplemento proteinado 0,1% na época das águas depois nós temos o proteico proteinado 0,2, que eu faço o mesmo planejamento inclusive com a viabilidade, depois tem o proteico energético 0,3 e o proteico energético 0,5 então a planilha vem com todas as opções até 0,5, de 0,1 até 0,5 eu só vou apresentar a primeira 0,1%, tá? pra não ficar cansativo a aula nas próximas aulas eu mostro o planejamento da suplementação 0,2%, 0,3 0,2 0,3 0,5%, tá bom? se você quiser adquirir a planilha de suplementação é só entrar em contato com o meu e-mail jgenezote, arroba gmail.com se você quiser fazer algum dos meus cursos é só entrar na descrição do vídeo clicar lá se você quiser uma consultoria uma consultoria comigo, pessoal pra me fazer um acompanhamento da sua fazenda e te orientar nos seus projetos o que você precisa entre em contato que a gente fecha uma parceria por 12 meses pra você ver as mudanças nós vamos acompanhando gradativamente com reuniões semanais eu só posso pegar no máximo 30 produtores por ano então se você quiser esse acompanhamento entre em contato pra gente fazer um acompanhamento um acompanhamento mensal eu tô abrindo essa oportunidade aí eu vou trabalhar com no máximo 30 produtores pra mim poder organizar a minha agenda aqui 30 produtores uma consultoria anual de 12 meses eu vou acompanhar a sua fazenda fazer os projetos com você e vou te orientar passo a passo tá bom? um abraço fiquem com Deus se você quiser adquirir a planilha entra no e-mail se você quiser um acompanhamento mensal durante 12 meses entre em contato também se você quiser fazer algum dos meus cursos mentorias gade cria, recria, engorda também vai no link da descrição na descrição do vídeo tem um link clica lá e conheça todos os meus cursos um abraço fiquem com Deus e que Deus abençoe abundantemente sua casa seu laço sua família que você venha prosperar aqui na terra porque a prosperidade é natural é dom de Deus em você nasceu para prosperar um abraço fiquem com Deus até a próxima e aí e aí